Troll, você poderia me emprestar vinte reais? E eu lá tenho cara de caridade? É que eu queria ir na loja comprar uma fantasia de carnaval, mas não acho a minha carteira. E eu com isso? Vai pedir vinte reais pra puta que te pariu? Não sei porque eu fui pedir pra você, você vive sempre liso. É o que? Eu não vivo sempre liso, só a minha carteira. Foi isso mesmo que eu disse Troll. Aposto que você não tem dinheiro nem pra comprar uma fantasia de carnaval pra você. É o que? É claro que eu tenho. Inclusive eu vou agora mesmo na loja comprar uma fantasia de carnaval pra mim. Ah tá, mas como se você está liso Troll? Ora, com o dinheiro da carteira ué. Ué, mas você não acabou de dizer que sua carteira está lisa? A minha sim, mas a sua não está. Ah bom. Essa não. Minha carteira. Troll. Volta aqui com a minha carteira seu filho da puta. Troll. 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 Obrigado.